J. Rodrigo, se o Vasco usar Barros e Rodrigo, vai ficar difícil de algum time nos vencer. Rodrigo é muito bom jogador, tem enorme potencial futuro. Cara, assim, categoria de base do Vasco tem sido responsável por bons nomes, tá? Por nomes bem interessantes. Recola, quero saber sobre o Felipe Coutinho. Se ele pode vir pro Cruz Maltino. A pergunta é do Raniel Pablo. Raniel, eu tinha cravado pra vocês que no começo do ano não existia nenhuma chance dele vir nem pro Corinthians, nem pro Vasco. Teve muita gente que especulou, que afirmou, tem chance, tá rolando, enfim. O Aston Villa pagou 20 milhões de euros pra contratá-lo em setembro do ano passado, tá? Então, não faria nenhum sentido três meses depois abrir mão desse investimento emprestando o cara pra jogar no futebol brasileiro. Tô levantando aqui, ó, o Coutinho não joga pela Aston Villa desde 18 de fevereiro. Inclusive, nesse jogo em que ele jogou 62 minutos, ele fez gol na derrota do Aston Villa pro Arsenal por 4x2. Deixa eu ver se o Coutinho tá machucado. Porque assim, por que eu tô fazendo esse levantamento? Porque o que eu tinha ouvido de uma pessoa que trabalha com ele é que a tendência que o Aston Villa, quando o negociasse, desse preferência pra venda. Tá? Mas a menos que ele tivesse... E o próprio Coutinho não queria voltar ao Brasil, esse ponto é importante. Ah, Nicola, mas por que ele não quer voltar pro Brasil? Porque lá ele ganha 3 milhões e meio de reais por mês. E no Brasil, os clubes não vão conseguir pagar mais do que um e meio. Um e meio e olha lá, tá? Então, essa é a grande verdade, a questão financeira. Então, pra que ele pudesse voltar ao Brasil, a situação precisaria estar muito ruim assim, sabe? Ele precisaria estar muito descanteado, sem jogar, alguma coisa nesse sentido. No jogo contra o Arsenal, o que ele machucou, tá? Imprensa italiana especula retorno de Felipe Coutinho à Inter de Milão. Meia é avaliado em 14 milhões de euros pelo Transfer Marketing. Tá vendo por que que é? Não é difícil imaginar a volta dele ao Brasil? Se os clubes brasileiros não têm capacidade de contratá-lo, vai aparecer gente interessada. Embora tenha contrato válido até junho de 26, Felipe Coutinho não deve permanecer no Aston Villa na próxima temporada. Segundo a imprensa italiana, um retorno à Inter de Milão tem sido tratado com otimismo, por parte dos representantes do jogador. Apesar disso, os valores envolvidos na negociação poderiam atrapalhar a transferência. Segundo o portal Sports Witness, o Aston Villa ainda não quer perder o jogador, haja visto um investimento de 20 milhões de euros. O momento do brasileiro junto ao clube inglês não é bom. Na atual temporada ele participou de 22 jogos e contribuiu com apenas um gol. É avaliado em 14 milhões de euros. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.